Quer economizar nesse São João? Venha pro Lojão Pará. Lugar de compra barato nesse São João é aqui no Lojão Pará. Vem pra cá, você vai encontrar. Olha a diversidade dos produtos Lorenzetti. Tem torneiras e metais com 15% de desconto à vista. Toda a linha pra você aproveitar. Não é verdade, Abiri? Bom dia. Bom dia. É verdade sim, Alex. Nesse São João, quer economizar? Venha pro Lojão Pará. Tem mais promoções pra você, viu? Tubos, conexões, caixa d'água tigre, tudo com 15% de desconto. É a linha completa, né, Abiri? É sim. Toda a linha tigre com 15% de desconto. Vem e aproveite. Tem mais pra você, viu? Tem purificador de água, água pela, R$ 54,90 a vista, né, Abiri? Isso aí. Quer economizar? Venha pro Lojão Pará. Tchau, tchau.